Música O time formado pelo Vôlei Mania foi o único de cidades com mais de um milhão de habitantes a disputar a Copa Itatibense. O jogo começou com vantagem para o time de Campinas, que terminou com o terceiro lugar na competição. O projeto é uma forma de dar oportunidade a cerca de 90 adolescentes que sonham com o esporte. Ele surgiu em 1996 da necessidade de um local para que os jovens tivessem espaço para praticar o vôlei. Ele nasceu de dentro da minha escola, por a falta de ter na cidade um projeto voltado para a criança. E aí então ele nasceu por a gente ver tantos talentos que passam e não tem oportunidade. Nós fizemos esse projeto para dar oportunidade, independente de classe social. Hoje a escolinha tem ajudado a mudar a vida de meninos e meninas por meio de aulas gratuitas. Tem muita criança que tem potencial, nasceu para o esporte, mas não tem o espaço para ela poder desenvolver. E é isso que a gente procura fazer, a gente procura, o sonho delas, a gente procura ajudar. O projeto é o início para que muitos adolescentes possam realizar o sonho de se tornar jogador. Daqui já saíram atletas que hoje jogam em times profissionais e já disputaram campeonatos importantes. Todos os times de Campinas tem crianças que passaram no meu projeto. E não só em Campinas. Nós tivemos já crianças do nosso time que foi jogar no time de Osasco, nós temos menina que foi jogar no SESI, no Pinheiros. Lara e Maria Eduarda são só alguns exemplos de adolescentes que sonham com o futuro no vôlei. Jogar. Jogar. Quero chegar na seleção. Eu quero jogar. Quero jogar e quero viajar para jogar. Quero viajar o mundo inteiro só para jogar. Mas para isso elas tiveram que mudar a rotina e se dedicar ao esporte. Minha rotina eu tive que deixar muita coisa para conseguir jogar. Porque se eu não deixasse, eu não ia conseguir me empenhar 100% no vôlei. Mudou minha rotina inteirinha também, porque deixou de sair com outras coisas. Então eu acho que eu me tornei mais comprometida com as coisas. E essa mudança de comportamento também é visível para os pais. Com tanto benefício para os filhos, só resta torcer. Espero que ela vá em frente. Quem sabe um dia vai para a liga, né? Mas assim, a torcida é grande. Ela gosta, ela ama. E nós pais apoiamos.